Olha aqui, meu Deus, que gatão mais gordo. Ai, o Arki. Oi, Arki. Agora ele vai ter a atenção que ele gosta. Oi. Olha, ele gostou de cachaça. Ele lambeu o beiço. Rapaz, o gato lambeu o beiço, bicho. Se ele colocar a cara de novo, ele gostou. O que é isso, cara? Esse é o Arki. É grandão, né? Ele é grandão. Você é gordão, né, cara? Olha lá, já querendo puxar o carinho. Você é gordão, cara. Ele é super mansinho. Você é gordão. Então, onde a gente estava mesmo? A gente estava de a gente não se surpreender, de tudo ser sempre a mesma coisa, de a gente estar sendo manipulado pelas big techs. Porque é exatamente isso. Eu acho assim... Ó, a cachaça. Você era um consumidor de cachaça? Só de vez em quando. Aí eu te trouxe uma possibilidade que você não estava esperando. Então, quando você se priva até do erro, você não cria coisas novas. Por exemplo, o Viagra. O Viagra foi feito para as pessoas que eram cardíacas. Sabia disso? Não sabia. Pois é. O pessoal da Pfizer chegou e falou, olha, esse remédio era para dilatar as veias, as coronárias, para o cara ter uma sobrevida, um fluxo sanguíneo melhor. Só que nos testes, eles foram assim, o seguinte, os caras continuam morrendo, só que de pau duro. Aí os caras falam, pô, que interessante. Vamos fazer um rebranding. Mas por quê? A cultura da empresa permitiu. Sim. Porque tem cultura de empresa que é tipo assim, esconde que isso daí não interessa. Como foi o caso da Kodak. Você sabe quem inventou a câmera digital? A Kodak. Pode crer. Só que eles não popularizaram. Por quê? Porque os caras falaram assim, porra, isso vai acabar com o filme e com a revelação. E a gente ganha uma grana com isso. Então vamos esconder. Adiantou esconder? Não, porque alguém vai chegar nessa conclusão depois. Você entendeu? Sim. Então, e as pessoas estão com medo de se relacionar. Com medo. Se a gente colocar, vamos trazer a Pfizer, a Fiverr ou o Viagra, para o nosso mundinho? As pessoas querem ter um relacionamento perfeito, querem ter pais perfeitos. O que eu vejo de garotada falando assim, ai, minhas pais são narcisistas, são o cacete, bicho. Ah, mas tem? Tem. Mas quando a pessoa descreve, eu falo assim, cara, seu pai e sua mãe estão sendo pai e mãe. Normal. Está te dando comida de rabo, está tentando botar um limite, está mostrando que você vai fazer merda lá na frente. Ah, mas eu tenho que respeitar? Não que você vai respeitar ou desrespeitar, mas pelo menos ouvir. Sim, sim. Entender que é normal. Seus pais também são seres humanos, ninguém é perfeito. E eles foram crianças, igual o outro falou lá, os seus pais são crianças como você, e vocês vão ser crianças velhas, entendeu? É isso. Então, é a mesma coisa que eu estava falando. Não adianta você chegar e falar, não faça isso, porque seu filho vai fazer. E está tudo certo, está na idade dele fazer, de errar, só que assim, achar que o seu pai e sua mãe, por querer que você não faça uma cagada homérica, ah, ele é narcisista, de novo, porque tem que explicar, desenhar, explicar o desenho. Existem pessoas que são patológicas, que tem relacionamento patológico, que existem, mas acredite, não é a maioria. Não é a maioria. É pelo contrário, não é a maioria. Então, quando eu vejo isso, dessa situação que eu tenho que ter um mundo perfeito, com pessoas perfeitas ao meu lado, com os pais perfeitos, com relacionamentos perfeitos, a frustração vai ser muito maior. Por isso que eu acho que assim, quem é psiquiatra, quem é psicólogo, quem é psicanalista, vai ter um prato cheio daqui pra frente. Ah, vai. Ainda mais com a mídia social, né? Que exacerba a loucura de todo mundo. Você não acha isso? Eu acho com certeza. Eu, cara, eu me sinto uma pessoa bem maluca da cabeça, entendeu? Eu acho que o fato de eu ser conhecido na internet, vai, ou a minha profissão ser lidar com as opiniões de milhares de pessoas todos os dias, e lidar com um monte de coisas todos os dias, isso me fez ser uma pessoa um pouco desregulada, entendeu? Porque eu tenho tantos inputs que aparecem de todos os lados, eu tenho que lidar com isso, que eu não sei se eu sou preparado, assim, como um ser humano, pra lidar com isso. Eu não sei se ninguém, se alguém é preparado. Eu não acho que... Ninguém é preparado pra lidar com a fama, ninguém é preparado pra lidar com a internet hoje em dia. A gente não evoluiu pra lidar com esse tipo de coisa. A gente tinha um ciclo social fechado dentro de toda a nossa evolução. Você tinha o seu pai, sua mãe, e sua vila, e você conhecia 100 pessoas no máximo, e pro resto da sua vida isso é assim. Boa. Agora não é mais assim. Agora você conhece milhares de pessoas, você vê opinião de centenas de milhares de pessoas todo dia, tá todo mundo te julgando, pra onde você vai, alguém tá te julgando, alguém sabe alguma coisa da pessoa, isso não é normal, não é natural. E isso mexe muito com a cabeça de todo mundo, mexe com a minha cabeça, eu imagino que mexe com a cabeça de todo mundo que é criador de internet. Então os psicólogos e psiquiatras vão ter um prato cheio pra caralho, principalmente comigo. Mas aí que tá, eu acho que você passou, assim, é eu que te pergunto, cara, como é que você passou isso daí? Porque assim, pra mim você passou muito bem, cara, e eu não imaginava que você ia abrir um outro podcast tão cedo. Como é que você se soluciona? Como é que você enfrentou isso daí? Como é que, porque eu achei que você, você teve uma, uma paciência, uma parcimônia, um equilíbrio, talvez você deve ter entrado no inferno, no Hades ali, você deve, quem te ajudou? Quem chegou e deu colo? Como é que você conseguiu sair daquele massacre que não foi nem só brasileiro, a coisa foi sair. Internacional, mundialmente. Internacional. Como é que você, em algum momento, falou assim, eu não sou aquilo, em algum momento você achou que você era aquilo? Não. Nenhum momento? Não, eu sei o que eu tava defendendo, entendeu? Isso. Eu entendi a minha ideia, eu sei que tem um país chamado Estados Unidos que as coisas funcionam como eu tava defendendo que deveriam funcionar. Isso. Eu não achava que era algo absurdo, eu sabia que era uma comoção exagerada, eu sabia que existia algo organizado pra tentar destruir eu e pra tentar destruir o flow porque a gente incomoda. Isso tudo eu sabia, entendeu? Então, eu meio que o jogo pra mim tava claro e eu sabia qual que era a minha próxima jogada. Mas isso, desde o início você, tipo, você não chegou a duvidar de você? Não. Isso é legal. Eu duvidei um pouco da vida. Em que sentido? No sentido de será que eu tô vivendo num mundo justo ou será que eu tô vivendo num mundo onde Deus existe ou Deus não existe, entendeu? Porque, pô, eu gosto de acreditar que eu sou uma pessoa que tenta fazer o certo, entendeu? E eu gosto de acreditar que as coisas que eu tava lutando no flow eram as coisas que eu acredito que são acertas. E eu olho a minha trajetória e eu acho que eu ajudei muita gente, eu levantei muita gente, eu levantei todos... E eu achava que isso me dava uma certa credibilidade pra eu errar. Tá. E quando eu cometi um deslize que não foi nem um deslize de um erro prático, foi um deslize de um erro de como eu falei, de como eu me portei, eu achava que, porra, era um absurdo o que tava acontecendo comigo, entendeu? Que eu não merecia aquilo. E aí eu achei que, porra, talvez eu tô num mundo condenado e que tentar ser correto ou tentar ajudar o próximo ou tentar fazer as coisas boas é o caminho dos idiotas. É o caminho de quem não entendeu que mundo que tá vivendo, entendeu? Porque o caminho melhor é ser conivente a ver, ah, tá rolando esse jogo, então eu vou jogar esse jogo pra me proteger. Vou aceitar uma cartilha e vou reforçar essa cartilha pra ganhar essa proteção e viver ganhando dinheiro pra caralho, porque eu sei que essa cartilha ia dar dinheiro pra caralho e esse talvez teria sido o jogo mais inteligente pro meu bem próprio, né? E aí eu ter tomado uma atitude que foi de questionar, de não aceitar e de tentar mudar a situação pra prevenir que a gente entre nesse mundo que a gente já está entrando de loucura, onde os poderosos eles têm todas as cartas na mão e eles podem mirar em quem eles querem pegar pelo discurso e tirar, retirar da sociedade pra não afetar os seus próprios interesses, eu tentar lutar contra isso é, pareceu pra mim meio tipo uma burrice muito grande de quem acredita que esse mundo tem uma solução. Foi isso que me doeu mais, né? Internamente. Mas eu nunca duvidei de mim mesmo, nunca duvidei do que eu estava fazendo, se eu estava errado, se eu estava certo. Eu acredito que eu joguei um jogo mal. Poderia ter jogado num jogo melhor, mas o meu objetivo no jogo era correto. Isso me ajudou a ter força de continuar. Entendeu? Tá, mas esse foi, e teve um ponto da virada ou não? Porque assim, você falou, eu não sei se eu estou jogando o jogo certo, eu não sei se esse é o jogo que eu quero jogar, eu não sei se o que eu estava fazendo até então valeu a pena. E onde é que você falou assim, não, valeu a pena e eu vou continuar e eu vou abrir o meu podcast? Bom, abrir o podcast eu sabia do dia 1, no dia que eu decidi que eu sairia do Flow, a única coisa que eu pedi para eles foi me ajudar a montar o estúdio para eu recomeçar, a única coisa que eu pedi foi isso, porque eu sabia que eu tinha que recomeçar, porque eu não poderia deixar as pessoas, eu não podia perder essa guerra, entendeu? E se eu me calasse e sumisse, eu perdi, eu perdi a guerra. Eu perdi completamente, eu deixei essa estrutura montada para calar os outros funcionar. Então, para mim, era muito mais importante ser um exemplo de que isso não funciona e existe um caminho quando você enfrenta essa turba toda e você tem um caminho para continuar, isso aí me deu força, era a minha estratégia. E de onde você tirou essa força? Eu sou muito rebelde, eu sou chato, eu não gosto de dar vitória para as pessoas, entendeu? Ainda mais as pessoas que são inescrupulosas ou estão sendo cruéis, ainda mais quando eu vejo que o jogo que as pessoas estão jogando não é para o bem de todos, é para o bem delas em detrimento de todos. Sim. E eu não poderia dar vitória para essas pessoas, entendeu? Sim. E eu sabia também que aquele cancelamento não era verdade, entendeu? Tipo, não era todo mundo que achava, eu não achava que se eu saísse na rua os caras iam me chamar de nazista, entendeu? E não foi o que aconteceu porque eu sabia que era mentira, era uma percepção da mídia de influenciadores que são de um grupo que causaram toda aquela comoção, mas a maioria silenciosa ela não acreditava que eu era nazista porque é ilógico, é ilógico. E é isso que é engraçado, a maioria silenciosa, ou seja, tinha uma galera que não estava acreditando naquilo, mas ficou quieta com medo de ser cancelado junto, né? Sim, porque se você me defendesse naquela época você era também nazista. E aí é isso. Mas essa maioria silenciosa ainda está aí, está assistindo a gente, está vendo cortes. Sim, sim, sim. O Rumble chegou e me deu uma sobrevida financeira pelo menos. Legal. Entendeu? Então as coisas aconteceram. E o que eu vejo... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark para não perder nada. Segue a gente lá. Parabéns. Parabéns.